Fala galera, beleza? No vídeo de hoje estamos aqui de volta com o carro dos inscritos aqui no canal E o carro de hoje é do Bruni XXX, o nome dele aqui Ele não fez uma descrição elaborada, ele só colocou que é o Eleonor do filme 60 segundos Então provavelmente ele vai tentar recriar aqui o Eleonor do filme 60 segundos E eu quero ver como é que vai ficar isso aí, beleza pessoal? Então muito obrigado aí Bruni pelo envio, muito obrigado a todo mundo que está enviando seus carros aqui para a série carro dos inscritos Já vai deixando seu like, já vai se inscrevendo no canal e vamos lá ver como é que ficou o carro dele, galera Vamos ver aqui que eu nem sei que carro que é o Eleonor, velho, eu acho que ele é um Mustang, não é? É um Shelby GT500, é um Mustang Realmente vamos ver como é que é, se dá para deixar igual, eu nem sei como é que é o Eleonor também, né? Vamos ver aqui como é que vai ficar Tá com volume massa, velho, porque ele tirou realmente, ele tirou o volume do jogo, tirou tudo Primeira coisa que ele está fazendo é mexer na performance, né? Olha, o cara sabe dos Paranauê, o cara manja lá, já está colocando tudo direitinho do jeito que ele quer Até os perfis de cada coisa ele está colocando Então beleza, vamos ver agora no auto-scup Sai, eu quero só ver, mano Capô, o que ele vai... ele não vai colocar capô no carro não, pelo jeito Olha, dá para aumentar isso aí, velho, eu não sabia disso, galera Não, eu não sabia que dava para fazer isso aqui no Carbon Vivendo e aprendendo, né, cara? Vivendo e aprendendo Vamos ver aqui agora Escapamento, baixar teto Olha, tem como deixar mais baixo Caramba, mano Kit carroceria Olha, ah, galera, é essa saia mesmo Essa aí, ó Exatamente, velho Para quem não sabe, tem uma réplica desse carro aí dos 60 segundos Do Eleonor dos 60 segundos aqui no Brasil E ela custa mais de um milhão de reais, galera Recentemente ela teve até um acidente, né Que... ela... esse carro foi batido Teve até um acidente com ele Ele custa mais de um milhão de reais Esse Eleonor aí, réplica dos 60 segundos Nem foi o carro utilizado no filme dos 60 segundos, não É uma réplica dele Que custa mais de um milhão de reais Só para vocês terem ideia do valor desse carro, galera Vamos ver, essa roda ele não tem, infelizmente Ficou bem bonita mesmo Quero ver que roda que ele vai colocar Janana Giovanna Nossa, Janana Que ideia que eu estou aqui, mano Que ideia é essa Aí, vamos lá, vamos lá, mano Ajuda nós aí, vamos lá, Bruno Vamos rápido Nossa, ficou bonita essa roda, hein Essa Volker aí ficou bonita demais É Work, né Essa Work aí ficou muito bonita Vamos ver a cor que ele vai colocar o carro Cinzão Top também Absurdo esse cinza Quase um preto, na verdade Ficou muito bonito Mas ele vai colocar menos agora Vai colocar um cinza mais claro Quase um branco, na verdade Nossa, com a faixa preta Bonito, viu, velho? Lindo Tá ficando lindo o carro Tá ficando lindo o carro Meu Deus do céu Tá sendo um dos Mustangs mais bonitos que eu já vi Aqui no Carbon Dá pra deixar o carro maravilhoso, né Porque o gráfico do jogo é bonito pra caramba, né A pintura do jogo Ela tem um reflexo muito bonito Então realmente dá pra deixar um carro animal aqui Ele ainda rebaixou o carro, né Fica espetáculo esse carro Então acho que ele já acabou, né, galera Ele ficou realmente um espetáculo Acho que é um dos Shelby's Mustangs antigos mais bonitos que eu já vi na minha vida Então muito obrigado aí, Bruni, pelo seu envio, velho Muito obrigado a todo mundo que tá participando aqui da série Carro dos Inscritos Quer participar? Dá uma olhada aí, velho Como é que envia É só se procurar aí no canal O vídeo que eu falo como vai funcionar a série Carro dos Inscritos Então, galera, acho que merece o like de vocês aí Já se inscreve no canal Falou então E até o próximo vídeo Fui!